O Edson tem mais informações pra gente. Boa tarde, Edson. Oi, Ivan. Se a gente pode dizer isso, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo aí de São Paulo. Flamengo com bandeiras a meio mastro aqui agora atrás de mil aglomeração, porque o torcedor tá depositando flores ali perto dessa bandeira. O incêndio começou por volta das 5 horas da manhã, de grandes proporções. A gente tem imagens aí feitas por vizinhos aqui do centro de treinamento. Esse módulo, como você disse, abrigava jogadores de fora do Rio, da Sub-15 e Sub-17, principalmente, que precisavam ficar aqui. Era uma estrutura daquelas temporárias de containers que acabou por supostamente pegando fogo hoje, segundo um jogador que teria postado numa rede social por causa de um ar que pegou fogo ainda de madrugada. E um funcionário de um condomínio próximo aqui ao Ninho do Urubu testemunhou o incêndio e descreveu um pouco do que aconteceu. Vamos ouvi-lo. 5 e 10 houve uma explosão e faltou luz. E logo daqui tá havendo um fogaréu muito alto, rápido. Isso eu vi. Você chegou a ver movimentação de bombeiros? Não, não tinha. O bombeiros chegou bem mais tarde. Devia ser uns 5 e 40. Não pode ter chegado. Então, Ivan, são 10 mortos, 3 feridos. Por enquanto as informações são desencontradas. A gente vai confirmando aos poucos aquela lista que ninguém gosta de dizer. Vamos aos nomes aí. O Christian Esmeri, o goleiro de 15 anos, chegou a atuar em seleções de base recentemente. O Arthur Vinícius, o volante de volta redonda de apenas 14 anos, que aí um detalhe cruel, amanhã faria 15 anos. Amanhã seria aniversário dele. O Pablo Henrique, zagueiro de 15 anos, também do Sub-15, aliás, ainda não tinha completado 15 anos. O Bernardo Pizeta, de Santa Catarina, também da Sub-15, e o Vitor Isaías, também desse time Sub-15, são as vítimas fatais até então confirmadas. Os carros vão saindo daqui, ainda faltam dois corpos a serem retirados lá de dentro. E esse centro de treinamento, ele é moderníssimo. O Flamengo investiu uma fortuna aqui. É um orgulho do time carioca. Vamos ver um pouquinho da história do Ninho do Urubu. O terreno onde funciona o Ninho do Urubu pertence ao Flamengo desde 1984. Ele fica em Vargem Grande, na zona oeste do Rio. Em 2010, o time profissional passou a treinar definitivamente aqui. O Flamengo passava por dificuldades financeiras e foram feitas até campanhas com torcedores para a construção do CT. Quando a situação do clube melhorou, foram feitos mais investimentos e o Ninho do Urubu se transformou num dos mais modernos centros de treinamento do país. Ao todo, o Ninho do Urubu tem cinco campos de futebol, além de academias, piscinas, refeitórios, quartos e outras instalações. Os profissionais utilizam uma estrutura inaugurada ano passado, que custou cerca de 26 milhões de reais. O prédio que eles usavam anteriormente, inaugurado em 2016, foi destinado então à base, num processo de mudança que está em andamento. Jovens de até 17 anos ainda ficavam no prédio mais antigo do CT, o que pegou fogo. A ideia era desativar gradualmente esse espaço nas próximas semanas. E um detalhe, Ivan, é que acabou que as tragédias das chuvas que aconteceram nos últimos dias aqui no Rio acabaram salvando, de certa forma, os meninos que moram no Rio de Janeiro. Porque um treino que era hoje de manhã acabou sendo cancelado, então eles foram para suas casas e não estavam aqui. É uma fase, um momento muito complicado para o Rio. O presidente do Flamengo se pronunciou. Já já eu volto ainda dentro do Globo Esporte, com mais repercussões desse dia muito triste aqui no Rio, Ivan. Tá certo, Edson. Muito obrigado pelas suas informações. Um dia muito triste no Rio e também em todo o Brasil, né? Isso repercutiu muito no mundo esportivo. Os clubes de futebol manifestaram por meio das redes sociais todos os sentimentos relacionados a essa tragédia que viveu hoje pela manhã. A categoria de base do Flamengo, Corinthians, Fluminense, enfim, o São Paulo, todo mundo por meio das redes sociais, dizendo lamentar profundamente o ocorrido hoje pela manhã no Ninho do Urubu. E que isso, inclusive, repercutiu na imprensa internacional, né? O mundo tá trazendo as informações direto aqui do Brasil, do Rio de Janeiro, vários meios de comunicação do mundo, dizendo que é, falando sobre essa tragédia que aconteceu, esse incêndio hoje catastrófico no Rio de Janeiro, hoje pela manhã. E o presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, também se pronunciou por meio das redes sociais, disse que está triste, chateado com o que aconteceu, e como torcedor esportista, ele se solidariza com o clube e com a nação rubro-negra. Deus conforte a todos, disse aí o presidente em exercício, o general Hamilton Mourão. Por conta disso, a rodada, na verdade, a semifinal da Taça Guanabara, que seria disputada nesse final de semana, o Fla-Flu, e também o jogo entre Vasco e Resende, foi cancelado, né? A gente vai ter mais detalhes da remarcação desse jogo. No próximo bloco, o Edson Viana vai trazer informações. E agora a gente tem uma reportagem sobre os jogadores, né? Que se pronunciaram a respeito da tragédia de hoje de manhã. Maior ídolo do Flamengo, Zico, que está no Japão, lamentou a tragédia. Peço a Deus que conforte aí seus familiares, desses meninos que tinham sonhos, e que a torcida rubro-negra tenha muita fé, muita perseverança, para superar esse momento. Gabigol, atual camisa 9 do time rubro-negro, foi outro que publicou mensagem de luto. Assim como a Rascaeta, que disse estar sem palavras para descrever esse momento. Vinícius Júnior, revelado pelo próprio Flamengo e hoje no Real Madrid, disse ainda não acreditar na fatalidade que aconteceu. Ele lembrou que passou muitas noites no CT, onde aconteceu um incêndio. Agora no Milan, Lucas Paquetá, outro revelado na base do Flamengo, também se manifestou. Hoje, no Grêmio, Felipe Vizeu se emocionou ao falar do assunto. É difícil, porque eu vivi muito tempo lá, né? Estou emocionado, é difícil. E sei do sonho que a gente tem, né? De um menino chegar aos profissionais, realizar o sonho, ficar longe dos familiares. E não conseguir realizar um sonho. Capitão da seleção, Neymar também postou sobre a tragédia. Meus sentimentos, escreveu o craque do PSG. E olha, hoje pela manhã também o rei do futebol, Pelé, se manifestou por meio das redes sociais. Disse que o dia começou muito triste, com um incêndio no CT do Flamengo, um lugar onde jovens perseguem os seus sonhos. Disse o rei do futebol. E a FIFA também, por meio das redes sociais, são um tom comunicado, dizendo que está muito triste com o que aconteceu. E que os pensamentos e orações de toda a comunidade do futebol vão para as vítimas, suas famílias e também a torcida do Flamengo, nesse momento de muita dor. A hashtag Força Flamengo. E a Federação do Estado do Rio de Janeiro, né? Também emitiu uma nota, dizendo que não haverá futebol no Estado do Rio de Janeiro, como havia dito antes, por conta dessa tragédia. A disputa das semifinais da Taça Guanabara, entre Flamengo e Fluminense, Vasco e Resende, os jogos foram adiados. Bom, vamos fazer o seguinte. O Grupo Globo também se solidariza com as famílias dos meninos que morreram. E também entende que, neste momento, não há clima para a realização das semifinais da Taça Guanabara. O Globo Esporte vai...